O presunto não está na live, às vezes o produto está dormindo, então tem que ter alguns outros moderadores, né, que seja, veja lá a mensagem, ó, e manda para o espacinho do siderador. Tá, ó, oi, Andra, você é uma fofinha, minha linda, obrigada pelo seu carinho, meu amor. Ah, e para você também, meu Tony Silva, ó, um grande beijo no seu coração também, meu lindo. Bora que bora aí, ó. Vinte e três joias, obrigada, amor, vocês são nossos, assim, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá, gente? Obrigada de coração pela sua presença, viu? Obrigada, linda, bora deixar o joinha, Deus abençoe seu sábado, que seja lindo e maravilhoso, tá, calor? Deixa eu ver quantos graus está fazendo aqui em Vitória. A queixa. Temperatura em Vitória. Está vinte e quatro graus neste momento. É, tá fresco, não tá calorão, não, mas tudo bem que vinte e quatro, pra nós aqui já é calor, né? Mas tá um tempo agradável agora, se for lá em São Paulo, eu acho que é sol, é escaldante, vinte e quatro graus. Denis, bom dia, Denis, seja bem-vindo, lindo. Um beijo pra você no teu coração, de que lugar você está falando com a gente, Denis? Bom dia, bom dia, lindo. Guigui tá dormindo, Natália, dez horas da manhã, né, esse horário ele tá dormindo ainda. Tem dia que ele acordar cedo, segunda-feira mesmo a gente tem que acordar cedo, mas eu sempre deixo ele dormir mais tempo, nos dias que não tem nada pra fazer, Natália. É nós, Bernadinho, Bernadinho. As aves sobrestasse você, você é o quê? Monetizar é que nem o meu aqui, ô Bispa. Monetização é você ganhar dinheiro através dos seus conteúdos, Bispa. Tem superchat, ter membro no canal, como é que tem o valeu demais nos vídeos, isso. Você poder fazer live monetizada, né, que nem quando eu abro a live aqui, eu não posso jamais esquecer de monetizar a live, senão não vale a pena não tá fazendo a live zerada, sem nada. Não recebe nem um setaco, né, quando a gente esquece de monetizar um vídeo, né, teve um dia que eu coloquei, passei, coloquei a live ali, a estreia da live, né, o destaque dessa, uma live que eu fiz. Eu esqueci de monetizar o vídeo, depois que eu vi, que eu falei, putz, não acredito que eu esqueça, ô Cabeça de Bento. Amém, meu amor, obrigada, Yandra, obrigada, linda. Ô, loucura, 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 Tony, Tony Silva, meu gatinho, miau pra você, amor. Eu moro no Espírito Santo, Yandra, moro no Espírito Santo, moro na capital, uau, 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 que vontade de comer um bingau. Bom dia, Denis Geraldo. Ah, Marcelinho, assim você me engasga, Marcelinho, Marcelinho. Bom dia, meu anjo, tudo bem com você, Marcelinho? Deixa o seu dedinho assim, ó, se inscreve no canal, viu? É. Luiz Locutor, tamo junto, Fafa, VC me conquistou, não tenta ninguém, não, só da nós, Fafa. É nós, Luiz. Aú, Luiz Locutor. Ah, o homem que mexe com a minha audição e o meu coração. Sacode, 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 sacode. Sacode, sacode. É sábado, é show, papai. E você que vai pra praia hoje, não esqueça de beber água, de passar, eu sou protetor solar. É, se você não gosta de usar o protetor, use por gentileza um boné pra você depois não ficar com o seu rosto todo vermelho, né? Use uma blusa assim que, né, pra ajudar aí a, não, sua pele, sua pele depois não ficar vermelha, queimando. Aí você chega, ai, meu Deus do céu, meu, tá ardendo a minha pele. Porque você não se protegeu, então se protege. Use uma blusa branca, né, que eu acho que é melhor pra não precisar, uma escura aí. Você vai passar calor pra caramba, já na praia, com a roupa esquentando, pegando fogo. SR, bom dia, SR. Como é que você tá, amore? Flex. SR Flex. Por que SR Flex? Obrigada, Bernardinho, meu lindinho. Um beijinho pra você, viu, Bernardinho? Leandro, Leandro, Leandrinho, Leandrão. Como é que você é, meu coração? Bom dia, Leandro. Um beijo pra você, lindo. Obrigada pela sua presença aqui na live da Fofa. Marcarine, gatinho. Né, bispa Jéssica? Ali. Ali. Vitória. Ali, Vitória. Ali, Vitória. Bom dia, Ali, Vitória. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença.